Olá, tudo bem? Gente, esse bolinho de chuva assado é simplesmente maravilhoso. Façam, vocês vão amar. Aqui eu coloco um ovo, duas colheres de açúcar e misturo. Acrescento duas colheres de óleo, 3 quartos de xícara de leite e continuo misturando bem. Acrescento o equivalente a uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Aqui eu acrescento aos poucos uma xícara de farinha de trigo integral e uma colher de fermento em pó para bolo. E misturo bem esses ingredientes. Transferir a massa para uma forminha de cupcake que já está untada com manteiga e enfarinhada. Vou levar ao forno já aquecido a 180 graus por 25 minutos. E já estão prontos os nossos bolinhos. Super macios e deliciosos. Olha só que delícia, dá água na boca. Aqui eu salpico uma misturinha de canela com açúcar que dá um saborzinho super especial, mas é opcional. Se você gostou, se inscreve no canal, curta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!